E aí Então meu nome é João, cara, e tá aqui na sexta edição da tarde do Street em Gaspar, Santa Catarina. Começou como uma brincadeira, assim, de reunir a galera do skate. E hoje, pô, tá na sexta edição, aberto pra todas as cidades do Vale e do Estado de Santa Catarina. E, pô, é isso aí, cara. Agora tá rolando aí até o som. Rolou artes, rolou skate pra caramba, mirim iniciante, best trick. E tá aí, cara. A cidade tá sempre tentando evoluir. A gente tá sempre fazendo obstáculos pra galera e o skate da cidade tá bem massa, cara. É isso aí, cara. Valeu. O Explain é, cara. Yo, eu, eu, eu! L' servants sempre hoje, nunca como conviene el servir. L' 잘�ино, eles vão com runa e fecão uma nivel. Kota Fazendeрыl. Vou ler em merfaude, passe-me o Weston Morisse é como sacramenta, sacramenta Brasil e noira, com uma arma branca, tudo bem rotina Cê tem morte! O giz a seis anos, o biz a dez anos Os adeus, os fans da margem, os criptomães Fiz! Se derrubar de fãs, a fleurir, me registre Garre! Eu sei que não há pra pleurar, só que tombe Já que eu sou tete, forturi a giz, a voa que tu tombes Reste bis! Como que você ama o vice! Os entiéis, como a fãs de filhos O argentino vai ser a força money Enviando tes yeux, me sei que tu... Tu connais! Tu connais! You gotta make up your mind to face reality all the time, woah! Many are sorrow, many are time Never you try to take life for a tie Some may do good, then some doing bad All this kind of bad, we've been driving me mad Cause when sun shines today I go on my knees and pray O que é isso? O que é que é isso? Olha o problema! O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Um salve aí! A gente tá com a R$40,00, 7 skates aí no solo. 3 anos com a grande competição. E o que é que é isso? E o que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Para a sua juventude.